Já estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 50 minutos. Alô, dona Aurora, não perca a hora e muito obrigado vocês dos quatro, quando a cidade de Manaus e de todos os municípios que assistem a programação da TV em tempo e o programa da Comunidade programa agora. Hoje é quinta-feira e hoje é dia de prêmios. Olha só, esse liquidificador poderá estar aí na sua casa, para você bater aquele suco, aquela vitaminada. Esse prêmio é da Loja Variedade Salmo 91, lembrando que tem Salmo 91 espalhado na cidade de Manaus, são oito lojas para melhor te atender às Lojas Variedade Salmo 91, lá você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Para participar, basta ligar no 3307-3950, 3307-3950, não diga alô, diga Lojas Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. Lojas Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. Márcia, é com você. Ah, é comigo, Emerson Santos, que agora você que está aí do outro lado, fica ligado porque chegou a hora, chegou o momento do nosso Agora Tô Chique. E eu já estou aqui com ele, em definitivo, em definitivo. Isso mesmo, agora specializado, tudo ótimo. E o carnaval, vai sambar muito? Você já viu aqui, já deu uma palhinha, né? Ah, mano, você arrasa, entendeu? Vai ser a noite toda assim lá em casa. Mas vai sambar na avenida ou vai sambar na cama? Lá em casa, claro, sim. Ah, é? Se quer arrimar. É, até porque segunda-feira a gente tem trabalho, né, e tal, essas coisas. É isso aí. Como é que está aí as coisas? Como é que está a vida? Mano, a situação. Hoje é o nosso último Agora Tô Chique, carnaval. Carnaval. E aí, na semana que vem, a gente vai trazer também novidades, que o nosso quadro foi um sucesso. Esses três quadros, gente, foi uma explosão. Nós iniciamos com a rainha do carnaval e, claro, que a gente não poderia fechar com elas, né? As Furiosas. Tem duas aqui que estão representadas as quatro. Vou contar só um resumir dessa corte maravilhosa. Essas mulheres, por onde elas passam, elas são um furacão. Na verdade, elas pegaram... Elas já passam furiosas. Furiosas. Elas pegaram uma repercussão muito grande pela junção delas, porque elas sempre vêm iguais, tá? Elas nunca vêm diferentes, elas têm uma harmonia de uma amizade incrível, são maravilhosas. Elas são amigas mesmo, né? Sim, amigas de verdade. E aí nós vamos chamá-la a Vanessa Costa e a Ana Luísa. Vem cá, Vanessa. Todas duas representando as quatro hoje. Olha só o corpo dessas mulheres. Lindas, é. Elas estão de cinta, gente. Eu fiquei assim até quando eu vou dar pra mim. Mentira. E é tudo real, tá, Márcia? Tô vendo que é real. Tô aqui, eu tô olhando. É real, gente. É tudo real, tá? Aqui também é real, viu, minha gente? É muita gordura real. Uma gordura real. Entendeu? Porque a realeza, rainha, princesa lá de casa, gordura é princesa. Como é que é, gente? Como é que são os preparativos aí pro carnaval? Então, a gente tá aí, né, a mil. Já tem alguns meses que a gente tá se preparando pra esse carnaval. Como é que é a preparação? Essa preparação em alguns meses? Como é que vocês fazem? Às vezes as pessoas só pensam que a alimentação é academia, né? Mas a gente que somos as furiosas, que é a frente da bateria da furiosa da Reino Unido, a gente se prepara muito além disso com os ensaios das escolas, com a preparação da nossa fantasia. É, cada ensaio que a gente faz nessa temporada, a gente também tenta levar uma temática pra cada ensaio. É, cada show, cada evento da nossa escola, a gente também se prepara pra um show diferente, né, Ana? A gente leva uma coreografia. E a Ana Luísa também teve uma vida corrida, porque ela foi rainha do carnaval e também assumiu o posto na escola por toda a responsabilidade, não é isso? É verdade. E, Ana, como é que consegue conciliar tudo isso? Você tem uma vida profissional, fora de sua vida pra carnaval? Não, eu também sou bailarina, também dou aula em estúdios, e aí eu já aproveito, né? Graças a Deus que tá tudo na área, né? Graças a Deus. É, já aproveito pra levar algumas coisas das outras danças pro samba também. E consegue conciliar tudo? Sim. Vanessa, né? Isso, Vanessa. Vanessa, tu tem uma vida profissional ou também é só dedicada pro carnaval? Não, eu tenho uma vida profissional também, eu sou estudante de técnico em rádio e TV e também faço faculdade de dança na Universidade do Estado do Amazonas. Faculdade de dança! É, também tá tudo bem, obrigada. Ai, como eu queria, meu Deus do céu, como eu tenho saudade da minha dancinha de salão. Eu fazia dança de salão com o Douglas Rosa. Eu lembro de você nos bailes da Ritmo Quente. Da Ritmo Bom, olha, tá vendo como eu não tô mentindo? Tá vendo como eu não tô mentindo? Não dança um pouquinho? Dança demais. Olha aí! Não, fale, 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 repita, por favor. Gente, ela dança muito. Ela arrasa. Olha aí, ó. Isso não foi combinado lá atrás, não, tá, gente? Tá sendo ao vivo aqui mesmo. Porque essa produção, mãe, essa produção, eu acho que eu não danço nada. Mas o problema é que eu fui treinada pra dançar com o meu partner. Como meu partner não tá aqui, aí eu sozinho não consigo mexer, entendeu, Ana? Mas isso é assim. Quantos anos tem o quarteto da Reino Unido da Liberdade? Quantos anos as curiosas estão na frente da bateria? Bem, a Erika Leão foi a primeira, né? Ela entrou como musa da Reino Unido. A gente tá comprando algumas imagens também de vocês. Musa da bateria. E aí em 2014 teve o concurso de rainha de bateria e eu e a Josi entramos. Eu como rainha da bateria e a Josi como musa. Essas imagens foram gravadas ontem, tá? No ensaio técnico lá no Sambódromo. E quando essas mulheres chegaram, gente, foi incrível. E em 2016 chegou a nossa maravilhosa Vanessa Costa pra completar o time. Gente, o que que é isso? É, ficou completa as quatro curiosas. Mas vocês ficam furiosos mesmo? A gente fica furioso de emoção, né, Ana? É de emoção. É muita emoção. É de alegria. Nada de raiva não. De raiva não. Ainda bem, porque a gente não combina com o carnaval, né? É bom que se diga aí. A gente se diverte bastante. É só uma imponência esse nome. Agora essa roupa... A Josiane Vale também que faz parte. Cara, eu tenho uma boa beija aqui pra ela, pra Érica Leão. Pra Érica, pra Josi. A Josiane Vale também que faz parte. São quatro. Uma dessas mulheres que são maravilhosas. Isso aí é só ensaio? Só ensaio técnico. Agora, olha a inclusão ali, né? Eu acho isso muito interessante, viu, gente? Você tá vendo ali o cadeirante, participando da festa, participando da alegria. A Renan também tem uma ala. Pra inclusão social, né? Pra que você esteja todo mundo brincando. Olha aí as fotos. Você tá acompanhando aí, olha. A rainha do carnaval da Ana. Gente, o que que é isso? 2017 e elas quatro, olha só, maravilhosa. Olha só, que lindas. Beleza, simpatia, essas mulheres são incríveis. E a gente percebe aqui que elas são realmente simpáticas. E elas são sucesso, viu, Márcia? São sucesso na cidade. Mas, Márcia, o sucesso ali, ele vem de dentro, né? O sucesso é viver naquela roupa. Estão preparadas? É, estão preparadas para o sábado? Estamos. Estamos. Estamos paradíssimas. Está tudo certinho, a fantasia, já fizeram o teste. Podem falar só um pouquinho pra mim e pra Márcia, como que vai ver ou é surpresa? É surpresa. É surpresa. Então vamos ter que assistir, Márcia. É o Werner que está fazendo a nossa fantasia, né, Ana? Ah, mano, eu só quero até mandar um beijo do Werner que é a casa. O Werner. Maravilhoso, um beijo, Werner. Eu já sabe que não ganha algo bafônico. Werner, você é o bicho da goiaba, o irmão do nosso querido Weiser Botelho. Vocês são da própria comunidade lá, da Victoria Regio, ou não? Não, da Reino Unido. Desculpa, gente. Não, não, eu não moro lá, não. É, não, é ao vivo. Foi a Rosana que me tirou a minha concentração. É, é elétrica, tá conseguindo. Da Reino Unido, não são da comunidade? Da Reino Unido da Liberdade. Não, não são da comunidade, mas nós participamos de um concurso para poder ser acolhida pela comunidade, pela escola, para poder estar lá. A prioridade para as escolas, Márcia, é isso. Tem quem verte a camisa, quem realmente levanta a bandeira da escola. Então, às vezes, não é nem tão prioritário você ser da comunidade, né? A sambista vestiu a camisa, amou o que faz, é o que elas fazem. Então, elas são acolhidas pela comunidade, toda a comunidade tem carinho por elas, justamente. Obrigada, meninas, uma ótima sorte para vocês, Márcia. Muito obrigada. Eu sei que é importante para todos vocês e que seja lindo lá na Reino Unido. Eu sempre troco o nome das escolas, porque eu já fui até hostilizada por algumas, mas, gente, é normal. É normal, é normal. Não adianta, é normal. Agora, me dê um microfone, porque eu vou puxar o samba, tá? Porque eu sei que vocês já sabem muito. Agora, o palco é todas vocês. Ah, eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Atenção, me sigam, tá? Um, dois, três, quatro, cadê a música? Já? Vai, pode dançar. Porque eu não vou, não, né? Porque você sabe como é que é. Reino Unido da Liberdade, aqui, reino espírito imortal da resistência do samba, é a força da comunidade. É com muito amor que eu vou cantar, e a Reino Unido vem exaltar, a estrela que afasta o reino ausente, porque sou anjo em forma de gente. É com muito amor que eu vou cantar, e a Reino Unido vem exaltar, a estrela que afasta o reino ausente. O professor, anjo em forma de gente, pai de toda a profissão, me faz voar nas asas da matiração. Herói da resistência incansável, espalha a sermente do saber, enfrenta a diversidade. Com dignidade, se perder a esperança...